Ela tá vendendo almoço pra comprar a janta. A TV Globo decidiu por fim o contrato com a atriz Cláudia Raia. Mentira! Não acredito, gente. 40 anos. A Cláudia Raia então vai passar a assinar ali com a Rede Globo apenas por obra, que é uma parte da política ali de reestruturação da emissora. Diga-se de passagem, a gente falou da Eliana, mas a Eliana foi um caso muito à parte porque ela foi contratada pela emissora. Não é uma coisa por obra, não é temporada. Ela realmente tá contratadinha ali, pelo menos nos próximos dois anos pela Rede Globo de televisão. Então após 40 anos, a Cláudia Raia confirmou na noite da última segunda-feira, ontem na verdade, que já não faz parte do elenco fixo da emissora. Ela foi um dos nomes ali dispensados. Recentemente tivemos outros. A gente até trouxe aqui no nosso papo o Antônio Faguntes, o Miguel Falabella. E a Cláudia já tinha adiantado na entrevista ali ao Roda Viva em maio desse ano que sairia da Rede Globo. Na ocasião ela falou quantas histórias podem ser vividas em 40 anos. Muito, muitas, né? Obrigado TV Globo por fazer parte da minha vida. Comentou ela ali no Instagram. Falou que foram vários aprendizados, sonhos realizados, amigos, filhos que ela ganhou ali na teledramaturgia e que só tem motivos para celebrar. Ela tava na Globo, né? Desde 1900... 1900 e bolinha ali, né? Logo depois ficou conhecidíssima quando engatou um relacionamento com o Jô Soares. Acabou ganhando ainda mais destaque. Fez personagens muito importantes, né? Como a Tancinha em Sassaricando. Adriana em Rainha da Sucata, né? A bailarina ali. E outros grandes nomes. Desde a Favorita... Ixi, milhares de bordões, né? Que a gente viu a Cláudia Raia fazendo nessa época de Rede Globo. Uma veia também humorística muito bacana, né? Sim, com certeza. E você falou da Favorita. Ela sempre teve essa pegada mais pra comédia, pro musical também, né? Mas a Favorita foi uma vilã, né? Ela não era a vilã por si, mas era um papel dramático, né? Inclusive, ela tem um musical com o Jabas, Homem de Melo, o marido dela, né? Que roda o Brasil. Eu já vi algumas chamadas desse musical. É bem bacana. Eu sei que ela tem essa veia teatral muito forte. E quando eu vi ela trabalhando na Favorita com o papel mais dramático, né? Realmente me pegou assim. Que realmente é uma excelente atriz. Mas é aquilo, né? A gente sabe como tá funcionando agora os contratos com a TV Globo. E isso também abre oportunidade pra ela trabalhar com streaming, né? Alguma coisa, alguma produção, quem sabe, na Netflix, HBO Max, etc. Que tão fazendo conteúdos voltados pro público brasileiro. Mas fica aí o fim, né? De uma era, 40 anos de TV Globo. E agora o término desse contrato da Cláudia Raia. Pô, a Globo vai fazer 60 anos. A Cláudia Raia participou de 40 desses 60 anos, né? Então é realmente um longo tempo aí de serviços prestados. Realmente, né? Muito tempo eu fico imaginando o FGTS dela. Imagina. Eu até vi uma publicação recente falando de quanto que os artistas ganhariam, caso saíssem, em salários da Marina Rui Barbosa, da Larissa Manoela e outros ali, né? Então, de qualquer forma, fica aí o desejo de boa sorte pra Cláudia. Mas isso é legal em partes ali, né? Porque permite que os artistas, eles façam outros trabalhos, né? A gente sabe que muitos são soldados pela Record. A maioria não topa ir pra Record porque sabe que dificilmente vão voltar com projetos a curto prazo pra Rede Globo. Mas abre um precedente pra que façam streaming. Como a gente viu ali, o remake de Dona Beija, do HBO Max, que gerou uma baita de uma polêmica na época, né? De treta de produtora. Época, mas a gente tá falando do final do ano passado, mais ou menos, né? Inclusive, terminaram de gravar o remake. Que é uma produção que ficou muito conhecida na época pelos grandes artistas, né? Que resgata um pouco disso no streaming. Diferente do que a gente vê hoje nas novelas, né? Onde a gente tem um, dois, três medalhões já conhecidos e artistas iniciantes. Que é pra baratear mesmo a produção da novela. Dona Beija já trouxe ali Bianca Bean, trouxe a Grazia Massafera. Pessoas que já são mais conhecidas ali. O time de medalhões da Plim Plim, que foi para o HBO Max. Que agora não é HBO Max, agora é só o Max, né? Então, a gente espera ver a Cláudia em outros papéis também. Eu quero ver ela como vilã. Eu quero ver ela como aquela mocinha que só sofre. Aquela, né? Aquela vingativa. Porque pelos 40 anos de Globo que a gente viu a Cláudia, ela teve papéis importantes, mas meio que com a veia cômica. Ou muito, como que fala? Muito chapa branca, né? A gente quer ver ela marcada como a vilã. Como foi, por exemplo, a Adriana Esteves com a Carminha. Não é não? São personagens muito diferentes. Quando a gente vê aquele... Foi até o que eu falei sobre a favorita, né? Foi o mais fora da curva que eu vi, assim, pelo menos na televisão, ela fazer. Sim. Tem uma sitcom que passa direto no Viva, onde a Adriana Esteves, ela é a mulher sonsa, sabe? Que nunca percebe nada, que nunca vê nada. Aí a gente corta pra série do Globoplay, os outros, onde ela é uma mãe que faz de tudo pra defender as crias. E aí a gente corta... Então, assim, é isso que eu quero ver. Porque a Cláudia tem esse potencial. E poderia ter sido chamada também pra séries do Globoplay. Eu acho que a Cláudia tem muito potencial, na verdade, de sobra, pra fazer aquela vilã. Aquela vilã que a gente vai ficar com ódio, mas todo mundo ama. Então fica aqui, né? Boa sorte pra Cláudia nessa nova jornada. E a gente espera anunciar em breve aqui novos projetos dela.